Como que é passar a mão nela, Nana? É eca! É eca! Deixa eu ver! Ui, é molinha! Olha, gente! Esse aqui é assim! Vê? Eles parecem muito parecidos quando você vê eles juntos. Eles parecem totalmente diferente! Olha a cabeça dele! Olha! Isso é muito maior! E não tem as linhas, não tem os nossos olhos. Não tem as os olhos. Ele usa a estudo e não tem os olhos. Ele não tem os olhos. E eles tem os olhos. Eles parecem muito diferentes agora. E eles se sentem do outro, se você quiser se você quiser. Se você quiser se você quiser descer a mão. Se você quiser ver... Se você quiser... Eu quero ser muito grande. Não, 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 não. Ai, super. Você não vê o que eu vou fazer. O que você vai fazer, Nana? Eu vi uma corrente também por toda a parede. Olha o coco ali. Olha o coco ali. Uau. Ela se confunde com a água. Olha o urso lá no canto tomando água. Olha o urso, viu? Olha o urso. Olha o urso. Olha a urso. Uau. Vai lá na chareira e acorde. Eu vou tirar a foto de você, eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Mas, mãe, está pegando. Mãe, eu gosto de os beiros. Você tem? Eu gosto muito. O que é isso? Você está em um bairro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está nunca indo ao dia. Ele está apenas indo para a cima. Ele está na sua parte. A bear. O que é isso? O que é isso? Isso, pure. Vamos, vamos lá. Olha lá, sim. Olha lá. Mãe, olha lá, olha lá. Olha lá. E aí